Opa, peraí, não pegou o cavalo Você deve conhecer bem esse desejo, não? Eu sempre quis sentir o mundo do mesmo jeito que você E agora eu vou A não ser que você tenha planos mais interessantes para hoje Tenho não É, vamos acabar com os caras lá Ih, está tirando onda Ah, certamente não, Eivor, marca de lobo drenger do punho de ferro Jamais provocaria alguém com tanta autoridade Lá, os dois estão ocupados Vamos lá, fique perto e faça o que eu fizer E brigar e fazer carafe para o horizonte? Exatamente Ih, caramba Achei que você quisesse a ver, está escondida Eita, fé Caraca, o cara me lançou Ih, errou Errou, toma Segura A mulher foi enfrentar os caras sozinha, velho Bom, pelo menos esse daqui já era É um a menos Bora, vi Agiliza aí Onde é que ela está? Ah, está aqui Beleza Bora, vi Caramba, velho Está demorando um século Não foge não, não foge não Caramba, tem altos caras para cá também É hora de morrer É hora de morrer mesmo, você tem razão É hora de você morrer Isso, fica aí que é mais fácil para mim Pegou o Martano por quê, amigo? Vamos derrubar o cavalo do Magno Calma, antes vamos saquear O que é que eles têm de bom para cá? Não é nada, né? Deixa que eu chamo o meu cavalo Está ali Vamos embora Fica para cá, né? Eu tenho que esperar ela É incrível, hein? Nós somos os defensores de Cambridge Você sabe de mais alguma cidade que precisa ser socorrida? Tem vários Já arranjamos confusão demais para um dia só É melhor voltarmos ao assentamento Ou nós dois podíamos beber para comemorar a vitória Em casa, Tecla tem hidromel e cerveja de sobra para nós É, mas por enquanto tem coisa para fazer Vejo uma pena, vamos relaxar um pouco Vamos devolver o cavalo Se a sua vontade não passar Vamos procurar É, chegamos Essa missão foi até que tranquila Foi simples É para cá, o cara está ali Ué, não é ali não? Vamos lá, eu vou correndo então É, era aqui, só que é só do outro lado Vamos lá falar para o cara que o cavalo dele está aqui Que os caras não vão mais atrapalhar Magni, seu problema com bandidos acabou É mesmo? Muito bom E acharam o meu belo cavalo? Seu cavalo está lá fora, te esperando Graças aos deuses, ele está bem Obrigado a você, Eivor E sua amiga Handv Ela deve estar por aqui Eivor Por aqui Que que foi mulher? Vamos ver quem bebe mais Você ou eu? Marca de lobo contra a dama da mesa Handv, dá para inventar algo melhor que dama da mesa Rainha do hidromel então Tá bom, vamos em frente, já que ela quer Ótimo Vamos embora Barrocha Skull, Skull Não pode errar Caramba, demorou mais esse primeiro Tem que ficar de olho no lugar para onde tem que ir direcionar Caramba, essa daqui tá demorando mais Se saiu melhor nada Eu não posso perder o equilíbrio Aí, perdi o equilíbrio Não sei para que as pessoas fazem isso Pronto Deu mole, eu venço mesmo Obrigado pelo quê? Sabia que ia acontecer alguma coisa É uma torre afundada perto de uma cascata Não é longe de casa Vamos só dar uma olhada e você se livra de mim É perto do ponto mais alto de uma colina Logo ao sul do assentamento Deve ser fácil de achar Certo A última parada, então Talvez não dê para perceber, Igor Mas eu estou animadíssima Dá sim Bom, eu espero ver você outra vez Handve Volte quando quiser Talvez eu tenha que voltar, Magne Obrigada por tudo Não, não Obrigado você Boa viagem Vou aproveitar para pegar a flecha aqui Tem comida aqui também não Devia ter, né? Ah, mas a saída é para cá, né? Calma aí Calma aí, vamos dar uma carona para amanhã aí Eu ia pegar o cavalo do cara, né? Mas a gente acabou de trazer de volta, né? É, primeiro eu tenho que sair daqui, né? Acho que você pode ter partido o coração do pobre Magne O que posso dizer? Não foi o primeiro e não será o último Olha só Toda saída Deixa seu marido saber disso Carrego esse nome com orgulho Suniva falou desta torre para mim Um lugar desolado, mas tranquilo Estou ansiosa para ver Depois de um dia cheio de ação Até que enfim você quer relaxar Eu preenchi minha cota de aventura Hora de descansar Ué, tem ponte aqui? Só falta Não tem, não Vamos ver se tem mais ali para frente Eu estava me perguntando Você e Souma Tinha algo a mais na relação entre vocês? Tinha não Você falava dela com um brilho diferente nos seus olhos Nós ficamos muito próximos, muito rápido É disso que você fala? É, mas não tinha nada rolando, não Ah, tem um ponte ali, ó Aconteceu algo entre vocês? Que tipo de pergunta é essa? Foi inocente Inocente como um recém-nascido Nada aconteceu entre nós Essa é a minha resposta Hum, isso é meio... decepcionante Tá querendo saber muito das coisas, né, mulher? Eivor, cativado pela forte Aoscona Que liderava seu exército rumo à vitória e à prosperidade Seria um casal notável Eu vou fingir que suas últimas palavras foram levadas pelo vento, Huntry Se prefere assim? Vamos lá Tem que levar até a torre afundada Eu não sei o que ela quer ver nesse lugar Para mim vai ser tipo emboscada Já estou preparado já para Meter a facada no bucho dos vagabundos Se tiver estradinha é melhor se manter nela, né? O cavalo está bom, hein? Está aguentando firme Torre afundada Eu acho que eu não passei por aqui ainda não Primeira vez É, mas é 200 metros rapidinho Se eu fizesse viagem rápida Eu acho que ela não ia vir junto Olha lá Aquela deve ser a torre Vamos pela ponte Que ponte? Não estou vendo ponte Bora cavalo Ah, aqui é a ponte Entendi Ali, eu tenho que parar ali Ah, tem uma ponte É linda como diziam as histórias da Suniva Consegue imaginar como era logo que foi construída Centenas de invernos atrás? Às vezes quando eu olho para o mapa Eu imagino exércitozinhos Cheios de pessoinhas atravessando a terra E agora, olhando essas ruínas Imagino as pessoas de antigamente Como elas viveram sem saber qual seria o futuro dos seus monumentos Você tem uma imaginação fértil Quero ver a paisagem lá de cima Vamos? Vai em frente É, quer ir e vamos embora Eu vou seguir ela Eu podia ir subindo na torre já fazendo parkour Me acompanhe Cuidado onde coloco os seus dedos Essas pedras estão velhas e quebradiças Ué, mãe Por onde você quer ir? Você escala bem para quem vive enrolando mapas Você faz piada Mas eu já levantei estruturas de casas comunitárias E martelei as costelas de Dracarys Minhas mãos estão acostumadas a trabalhar Vamos lá Tem que seguir ela Não, 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 não Volta, volta Volta pra baixo Mas que coisa Aí É, é uma bela visão É linda essa paisagem Mas ainda eu tô achando que vai vir Emboscada por aí Como eu subia as colinas além do bosque Você tem coração de aventureira Mal vejo ele atrás da mesa Mas agora eu te vi escalar uma torre nessas peles Encharcada de suor Eu era enérgica quando nova Caçando, velejando Eu era uma criatura do ar livre Antes de me tornar esta mulher séria e rigorosa Fui casada a serviço da paz entre dois clãs Um papel digno e nobre Mas não era algo que eu jamais tinha imaginado para mim Você poderia ter sido uma boa guerreira independente Uma Yoms Vikingor Livre pra ir aonde bem quisesse Eu também acho Talvez a gente teria navegado lado a lado Cruzando o mar aberto Pilhando Ou viajando Ou estaríamos em lados opostos no campo de batalha Sem a paz do seu casamento com Sigurd Nossos clãs ainda poderiam estar em guerra Sim É verdade Obrigada por hoje Cada momento deste dia foi um sonho E eu não estou a fim de acordar Então não acorde Podemos ficar aqui o tempo que quiser Sim Ih, caramba Ela é casada, pode não Ah, não Eu... Me desculpe Não foi certo Não sei o que deu em mim Não precisa se desculpar Sigurd é seu irmão e eu... Eu te coloquei em uma situação complicada O coração não faz política como a cabeça faz Pode ter sido o hidromel Pode ter sido o ar Mas não precisa se desculpar Para isso eu estou sobre Mas a verdade é que eu Me sinto assim há algum tempo Eu gosto de você Que conversa é essa, rapaz? Ser casada Eu acho você como amiga Com seus sentimentos Mas te admiro como amiga Espero que isso não te decepcione É o meu maior elogio É claro Eu agradeço E peço desculpas Não precisa se envergonhar Isso fica entre nós No pior dos casos Tivemos um ótimo dia Como amigos E companheiros É mais que o bastante para mim Eu gostaria de ficar aqui Se você não se importar Para mim seria bom E sumiu Só falta ter sido raptado E a gente tem que resgatar Missão concluída Desvalorizada Acho que ela não se sente Mais valorizada agora não Opa Ponto de habilidade É sempre bom Opa Ponto de habilidade Ponto de habilidade